Música Dar início então aos trabalhos dessa manhã, o professor Orlando Fontes Lima Junior será o moderador da mesa 1, intitulada Conhecendo a Crise Hídrica. Então nós vamos dar início à mesa, e essa primeira mesa é intitulada Conhecendo a Crise Hídrica. Eu vou iniciar passando a palavra ao professor Adhemar Romero. Bom dia a todos, para mim é uma grande satisfação participar desse debate, num momento bastante oportuno, e também pelo fato de coordenar no Estudo de Economia um grupo de trabalho, de pesquisa, que vem se dedicando uma parte do seu tempo no estudo da gestão da água. Temos um projeto em vias de ser analisado pela FAPESP, que trata da bacia do rio Jundiaí. O meu papel aqui nessa abertura inicial dessa mesa é procurar formular algumas questões fundamentais. Inicialmente, é preciso considerar a situação peculiar da nossa região. Se nós olharmos a geografia da região, no quadrilátero que vai de Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, com a Grande São Paulo no meio, nós temos uma população de cerca de quase 30 milhões de habitantes. Quase 30 milhões de habitantes. Numa área onde nascem todos os rios que abastecem esses 30 milhões de habitantes. Ou seja, 30 milhões de habitantes situados nas cabeceiras dos rios que abastecem a cidade. Então, essa é uma situação bastante especial, na medida em que nós não temos nenhum recurso hídrico vindo de outras bacias de captação de água. Então, esse é um fato conhecido, evidentemente, de todos que trabalham no tema, e, portanto, mais uma razão para um planejamento cuidadoso da oferta de água em uma região que vinha crescendo, manteve-se crescendo em termos populacionais, de atividades industriais, ao longo de 60 anos, 70 anos. São Paulo, Grande São Paulo, depois Campinas, etc., que começaram a ter uma aceleração do crescimento a partir dos anos 50, etc. Então, em segundo lugar, como inclusive foi mencionado na abertura pelo professor Zufo, a pluviometria da região é bastante conhecida. Medidas de longa data, de mais de 100 anos, desde o agronômico aqui em Campinas, etc. Portanto, a pluviometria é bastante conhecida. Então, não há dificuldade em projetar as demandas, as necessidades, etc. E nesse longo histórico, quais foram as medidas adotadas? Eu diria que a grande ênfase no abastecimento de água na região foi a construção de sistemas de acumulação de água, barragens, o que, obviamente, é necessário. E o último grande sistema foi a Cantareira, nos anos 70. Alguma coisa nova foi construída no Alto GT, mas, basicamente, o grande sistema foi construído nos anos 70, ou seja, 40 anos atrás. Então, de lá para cá, praticamente nada mais foi feito de significativo, embora já houvesse projeções de necessidades de construção de novas barragens, incluindo aqui na região de Campinas, a barragem do rio Jaguari, na altura de Pedreira, no município de Pedreira, a barragem do Camanducaia, no município de Amparo, uma barragem de um afluente de Jundiaí, em Tupeva, enfim, nada foi feito. Outras medidas, além do barramento de acúmulo de água superficial, que eram bastante previsíveis, conhecidas, sabidas, incluíam a redução das perdas no sistema, incluíam tratamento de água, reuso, redução da poluição, a poluição dos custos d'água, evidentemente, reduz a oferta de água, então, reduzir a poluição dos custos d'água, significa aumentar a oferta de água, e, finalmente, talvez o mais negligenciado, o mais negligenciado das medidas, tem a ver com o uso e ocupação adequados do solo. Uma coisa importante, algo importante para a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, é a infiltração de água no solo. Quanto mais se infiltra água no solo, maior a disponibilidade de água no período seco, inclusive para manter o nível dos reservatórios, como também a qualidade da água, uma vez que maior infiltração implica menor aporte de resíduos sólidos para os custos d'água, portanto, menor poluição, menores custos de tratamento, etc. Nessa última área de medidas, absolutamente nada foi feito. Em especial, na região do Cantareira, pela importância do sistema, praticamente, até há pouco tempo, metade da produção de água, há anos e anos se sabe que o manejo adequado, o uso e a ocupação do solo é importante, até porque um dos municípios que compõe a região da Cantareira, o município de Extrema, em Minas Gerais, há muitos anos iniciou um sistema de pagamentos por serviços ambientais visando uma readequação do uso do solo, aumentando a floresta, etc. De certa maneira, não, o município de Extrema está subsidiando a água para São Paulo, porque eles mesmos estão pagando o serviço, na verdade, quem deveria pagar são os consumidores de água de São Paulo. Mas, enfim, uma iniciativa pioneira, muito interessante, que vem se mantendo ao longo dos anos, e, de certa maneira, inspirada, não sei se diretamente inspirada, mas, certamente, uma iniciativa que teve reforço com a experiência de Nova York, Nova York se abastece de uma bacia similar no sentido, similar à de Cantareira, que é Catskills Mountains, e, há muitos anos, a prefeitura de Nova York iniciou um programa de pagamentos por serviços ambientais, pioneiro, faz uma propaganda grande dessa iniciativa, até hoje, há anos, esse sistema em Nova York foi objeto de mais de um globo rural, mais de um globo rural foi feito em torno dessa experiência de Nova York, então, são coisas extremamente conhecidas, bem-sucedidas, e absolutamente nada foi feito em São Paulo sobre isso, nada, nada, a não ser pilotos, alguma coisa assim. Bem, então, esse é o cenário, um cenário em que as medidas de produção de água para aumentar a qualidade e a oferta de água, a quantidade, até hoje, basicamente, se concentraram em acumulação de água, e, assim mesmo, os investimentos praticamente cessaram a partir dos anos 70. Nesse sentido, quando, recentemente, numa entrevista na televisão, o professor Godenberg, parafraseando o Garcia Marques, disse para o William Wack que vivemos a crônica de uma crise anunciada. Essas são as palavras do professor Godenberg. Esta é a crônica de uma crise anunciada. Todo mundo sabia que isto ia acontecer. Palavras do professor José Godenberg. E, para minha surpresa, no final do programa, se todo mundo sabia, por que não se fez nada? Quem foram os responsáveis por essa gestão? No final, surgiu um nome de uma pessoa chamada Senhora Falta de Planejamento. Senhora Falta de Planejamento. Esse é o responsável pela situação. Uma senhora chamada Falta de Planejamento. Isso realmente me surpreende. Como é que podemos aceitar simplesmente isso? A senhora Falta de Planejamento. Não há responsáveis. Não há responsáveis. Então, a questão mais fundamental é essa. Como entender esse processo de governança hídrica? As vésperas da crise, praticamente um, dois anos antes, a Sabesp estava vigorosamente promovendo a venda de água do sistema cantareira para grandes consumidores. Inclusive estimulando grandes consumidores a deixarem de captar água de subterrânea para comprar água da cantareira, sabendo que o sistema estava sendo fragilizado. Então, essa é uma questão surpreendente, eu acho. Embora, é preciso não aproveitar, foi dito aqui com muita propriedade, eu diria, que essa crise da água tem sido uma oportunidade, inclusive, para os consumidores mudarem de hábitos. Nós sabemos que os consumidores de água têm, no Brasil, uma percepção de até pouco tempo, pelo menos, de que o recurso era infinito, o proverbial varreira calçada com esguicho, varreira calçada com esguicho, tudo isso eram hábitos que espero que mudem com essa crise. Ou seja, tem um lado positivo, de que a responsabilidade do consumidor no uso mais racional de água possa ganhar raízes com essa crise e, efetivamente, nós, consumidores de água, contribuirmos para a solução do problema sendo mais racionais, etc. Mas isso não deve ofuscar o fato de que existe aí uma falha tremenda de governança dos recursos hídricos que tem que ser, não pode ser esquecida, não pode ser coberta, digamos assim, por esse entusiasmo no sentido da mudança de hábitos, vamos agora economizar água, reduzir o consumo de água, etc. O sistema, até onde eu pude me informar, ao longo do evento, os senhores vão ter informações muito mais detalhadas sobre como a situação está evoluindo, etc. Então, eu vou apenas dizer que me parece que há, os próximos palestrantes poderão responder isso, mas me parece que a segurança hídrica necessária para essa região de 30 milhões de habitantes, quase, que deveria estar no horizonte de planejamento, vai demorar cerca de 10 anos para ser atingida novamente. deixo com uma pergunta, para os próximos especialistas que vão falar, é verdade que nós demoraremos 10 anos para ter a segurança hídrica que tivemos, talvez, há 30, 40 anos atrás? Ou seja, nos próximos 10 anos, viveremos uma situação de insegurança hídrica. E as palavras, há pouco, do professor Zulfo são inquietantes, porque parece que vamos entrar, ou estaremos entrando em um período novamente de redução de chuvas. Nós não sabemos bem, porque há fenômenos novos também ocorrendo, há séries históricas, parece que apontam para um novo período de redução de chuvas. De qualquer modo, isso não pode ser desculpa para qualquer crise daqui para frente, é preciso que o planejamento leve em conta essas possibilidades. Quer dizer, o risco de redução da plurometria tem que estar no planejamento, evidentemente. E isso não deveria ser um problema. Das medidas que eu mencionei, todas são conhecidas, não há nenhum segredo tecnológico, não há nada, são medidas que são rotineiramente tomadas por todos os gestores de água em outros países, etc. Então, a pergunta é essa, final, fundamental, porque os responsáveis pela gestão do sistema hídrico nesta região toda, não assumiram riscos excessivos. Desde longo prazo, não só recentemente, em função do ano eleitoral, há uma controvérsia já instalada, como se sabe, que a redução da retirada de água ao longo do ano passado deveria ter sido mais severa, para evitar o risco, mas, em função da eleição, se evitou uma medida mais severa de racionamento, etc. Tudo bem, isso é possível que seja verdade, não sei, isso é uma questão também que fica no ar, mas, de qualquer modo, eu estou colocando uma questão mais ampla, mais de fundo, de mais longo prazo, não apenas, como vem sendo dito por muitos, recentemente, em uma palestra na USP também, no Instituto de Energia, dirigido ao qual pertence o professor Rolenberg, um seminário em que se discute exatamente as políticas muito recentes de redução da retirada de água pela Sabesp, etc., se foram corretas ou não, etc. Mas, em um plano mais longo, em um período mais longo, há aí um longo descaso, vamos dizer assim, com a segurança hídrica. Então, é uma pergunta. É isso mesmo? Quem pode dar uma resposta mais conclusiva sobre essa situação, vamos dizer assim, de gestão de risco? Então, a pergunta que fica, finalmente, é essa. Quem foram os responsáveis por uma gestão de risco inadequada? Em segundo lugar, também, o que me intriga é o fato de que são, embora certamente ouvi vozes isoladas, dizendo, alertando, uma pesquisa nos jornais pode revelar isso, uma pesquisa nos jornais pode revelar que certamente houve técnicos, houve responsáveis por áreas na gestão hídrica que alertaram para problemas no futuro. Mas me intriga essa afirmação do professor Rolenberg que todo mundo sabia. Então, são centenas de técnicos, centenas de pessoas nos mais diferentes órgãos, não só na Sabesp, daí, no Estado em geral, os órgãos do Estado, mas nos comitês de bacia, etc. No comitê de bacia do PCJ. Então, eu realmente fico intrigado. Quer dizer, não é só... Não podemos dizer que houve só erros de gestão dos responsáveis em um período ou outro, mas essa crônica da crise anunciada envolve uma quantidade de pessoas muito grande que, por razões que eu não sei, não conseguiram se articular no sentido de mostrar com mais ênfase os riscos que a gestão até então sendo levada para o sistema estava provocando. Então, ficamos no nível de vozes isoladas. Alguém dava uma entrevista, olha aqui, olha ali, olha aqui. Portanto, são centenas e centenas de pessoas que não conseguiram se articular, porque eu tenho certeza que essas pessoas, obviamente, estavam preocupadas com o que vinham por serem especialistas. Estavam preocupadas com o que vinham, mas não conseguiram se articular de uma maneira mais organizada, falaram, gente, precisamos fazer alguma coisa mais seriamente, precisamos fazer uma cobrança mais séria, etc. E fomos indo para o matadouro, literalmente, uma perspectiva de um nível de fragilização do sistema que, quando veio a crise, não há a menor dúvida que houve um período de seca importante, mas o período de seca, de modo algum, de modo algum podemos culpar a seca. A seca era perfeitamente previsível, perfeitamente previsível. Então, espero que ao longo do dia possamos ter alguma luz maior sobre esse problema, e vamos chamar de governança dos recursos hídricos na nossa região. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos